Quando você diz que vai embora Quando digo que eu tô em crise E já não tem mais nada a ver Sabe meu coração Tá longe de te esquecer Pare e pense um pouco que pra gente A chama ainda está acesa O jogo acabou e de repente As cartas continuam sob a mesa Mas o tempo tá querendo um tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz Eu já não sei ficar tão infeliz Qual é o amor que vive por um tris? Se eu errei Se eu errei Não foi porque eu quis Meu coração só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra brigar, gritar e reclamar Só me responde de uma vez E agora nós Só não me diga Que já não tem mais solução E não quer mais meu coração Pare e pense um pouco que pra gente A chama ainda está acesa O jogo acabou e de repente As cartas continuam sob a mesa Mas o tempo tá querendo um tempo Pra arrumar as coisas do seu jeito A gente só precisa de bom senso E tirar a mágoa aqui dentro do peito Meu coração pergunta o que é que eu fiz Eu já não sei ficar tão infeliz Qual é o amor que vive por um tris? Se eu errei Se eu errei Não foi porque eu quis Meu coração só quer ouvir tua voz Mesmo que seja pra gritar, brigar e reclamar Só me responde de uma vez E agora não